Eu passo a chamar o conjunto dos itens de 17 a 22. São os processos 48.500, 70, 72, 23, 04, 70, 73, 23, 41, 70, 74, 23, 95, 70, 75, 23, 30, 70, 76, 23, 84 e os 70, 77, 23, 29. A alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas Ventos do Norte 7, Ventos do Norte 6, Ventos do Norte 5, 4, 3 e 2, Outorgadas respectivamente por meio das resoluções autorizativas 3.280, 3.279, 3.278, 3.277, 3.276 e 3.275, todas de 2011 e todas localizadas no município de Paulinho Neves, no estado do Maranhão, em virtude de comercialização de energia no leilão número 6 de 2012. Todos os processos são relatados pelo Diretor Antropetone. A bioenergia geradora de energia foi autorizada a estabelecer-se como produto independente de energia elétrica mediante implantação e exploração de centrais geradoras eólicas, estão todas relacionadas no quadro 1. Em maio de 2013, a Comissão Especial de Licitação encaminhou à Superintendência de Concessões os processos referentes a esses empreendimentos, solicitando a inclusão nos atos de outorga do cronograma de plantação apresentado à EPE durante a fase de habilitação técnica para o leilão, leilão de número 6 de 2012, onde se sagraram vencedoras. Em 21 de novembro, a SCG consultou a situação das empresas com as obrigações intersetoriais do sistema de controle de implências da gente de mercado, gerido pela SAF, bem como cumprimenta a resolução normativa 378-2009. Por meio da nota técnica 152, a SCG analisou o assunto e recomendou a alteração dos cronogramas para incluir os marcos de implantação das centrais, conforme solicitado pela Comissão de Licitação da ANEL, que está aderente ao que foi habilitado pela EPE. A Procuradoria Geral da ANEL conheceu das propostas e a referendou o relatório. Procuradoria. Aqui, proposta de alteração de cronogramas desse conjunto de usinas. Matéria de competência da ANEL, do artigo 3º, inciso 19, e também do âmbito da discricionalidade da diretoria. Procuradoria examinou as minutos de resolução sob o aspecto de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. As centrais geradoras comercializaram energia no ambiente de contratação regulada, no leilão de energia nova nº 6-2012. Portanto, seus atos de outorga devem contemplar o cronograma de implantação de cada empreendimento apresentado à EPE na habilitação. Os cronogramas iniciais previam início de operação comercial em 31 de dezembro de 2014. De acordo com os novos cronogramas, esse prazo está sendo alterado para 31 de dezembro de 2016. Mas ressalva aqui que não estão sendo alterados os compromissos comerciais. Apenas a parte de implantação que está ficando aderente ao compromisso comercial, que é a partir de 2017. A ESCG verificou que foram atendidas todas as exigências, logo recomendou a aprovação da alteração. Diante da manifestação favorável da área técnica e considerando a manifestação da Procuradoria, quando ratificou as minutos de resolução encaminhadas, os novos cronogramas devem ser aprovados. O que é um mero ato de formalização. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos citados em tela, voto pela emissão de resoluções autorizativas, como as minutanecas, que alteram os cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas Ventos do Norte 2, Ventos do Norte 3, Ventos do Norte 4, 5, 6 e 7. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por alterar os cronogramas de implantação das centrais geradoras eólicas Ventos do Norte 2, 3, 4, 5, 6 e 7, na forma do voto do relator. Próximo item. Próximo item.